E aí pessoal e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal No episódio de hoje vamos começar a exploração aqui no Palace do Shiro Que se provou ser o maior inimigo do que esperávamos com a sua distorção do Palace Sendo o Japão inteiro Ele se provou ser o maior inimigo de todos E eu posso mostrar pra vocês que eu não tô de brincadeira aqui Embora eu não dê pra ir mais longe do que isso Essa daqui é a visão que nós temos de frente do seu Palace Ela é um absurdo se você parar pra pensar que ele conseguiu distorcer um país todo A sua volta E bom, nós vamos começar essa exploração Porém com pessoas diferentes Eu quero o Ryu de Yusuke aqui na minha equipe Então Makoto e Haru, quer dizer Uma das duas pode ficar, eu tenho um espaço aqui no meu coração pra vocês Eu vou colocar a Haru porque ela é mais forte Basicamente por isso Não que a Makoto não seja, mas por hora a Haru vai brilhar um pouco mais aqui O Palace do Masai e o Shishiro Eu me pergunto o que há dentro dele Vamos descobrir É hora de começar a infiltração É Aí vamos nós Uh Que lugar chique Oh, fuck Sério Mas já Eu entendo porque ele nos veja como uma ameaça Mas Por que os passageiros aqui estão vestindo uma máscara? Você acha que eles estão tentando ficar igual os Phantom Thieves? Tipo a Nor com o Beauty Thief e tal Já basta Qualquer que seja o motivo Isso reflete a mentalidade do Shiro Com certeza ele não vê as pessoas normalmente de outra forma Dada a insanidade da natureza dessa situação Eu sou surpreso que eles ainda se parecem com pessoas Ela tem um ponto É muito provável que entremos em uma batalha daqui pra frente Estejam alertas, pessoal Estejamos mesmo Porque esse lugar é chique demais pra mim Eu não sei se eu vou me lidar bem aqui E aí, cara Quem é você? Hum Não acho que pode falar Com um convidado de honra do Shiro Tão casualmente Ah Olha pra tua máscara, cara O que você tá falando? E você, moça Estranhamente renderizada Melhor do que os outros NPCs por aqui Que não dá pra interagir com Ah, mas que roupa esquisita É isso que vocês jovens vestem hoje em dia Oh, moça Olha pra você, cara Eu sou estiloso Você é uma palhaçada com essa máscara Uh-oh Joker, o inimigo Eu vivo, tá? Ah Ele tá nos atacando com toda essa gente em volta Acho que ele não liga pra isso E bom Agora teremos a nossa primeira batalha Aqui nesse palace Contra um Cerberus Ou Um cão guarda de Hades Vamos começar Primeiro Atacando diretamente a sua fraqueza Infelizmente não tenho Uma habilidade mais forte de gelo Então Vai ter que ser um buff um mês Se usasse uma Magatama Daria mais dano Mas tudo bem Porque com O Wick Ou melhor Com o Baron Pass Eu consigo dar mais dano agora com o Ryūji Vamos lá Com o Assassin's Drive Isso deve doer Tá legal Agora é a sua vez de brilhar Yusuke Vamos com Hum Não, vamos com o Buffalo Maze Você não vai dar o Baron Pass Mas Ainda assim vai dar bastante dano Nada mal Vou dar o Aguidai na Oh shit Não Uh Oh shit Sim Nada mal Yusuke Mandou bem, cara Eu não vou deixar ele ter outra chance De se atacar aqui agora Vamos lá Ryūji Ok Isso vai acabar no turno do Joker Assim eu espero Com o Buffo Seguida, claro De um All-On-Attack Vamos acabar com isso They're dead Oh Is this a show of sorts? Mr. Shido never fails to keep his guests entertained Indeed Those privileged enough to be on this ship are all on the winning team É, esse é só o começo do que se trata essa cognição. Vocês vão começar a ver o quão babaca é o Shiro. E, oh, mas que belo espetáculo, vocês são palhaços. Talvez, Joker, devíamos ir. Seria um problema se ficarmos chamando atenção aqui. É, mas ele acertou quando disse que éramos palhaços. Eu sou o Joker, mas vamos seguir enquanto quebramos todos esses Darumas pelo mapa e continuamos com o nosso destino. Esse palace não vai ser tão rápido quanto vocês pensam, mas eu vou fazer o meu melhor para tornar ele legal de ser assistido pelo menos. E, oh, é sério? Qual é? Como você sentiu o meu cheiro, cara? Acabei de tomar banho. Ah, vem, ok. Vamos lá. Vamos esperar eles atacarem e só fazer a limpa aqui depois. Eles não são de nada para a gente. Oh. Ok. Talvez eles sejam. É. Quando o nosso wildcard entre em modo diesel, não tem muito o que fazer aqui agora. É. E eu disse diesel, que ele já confia, mas dá no medo. Ah, que droga. Oh. É. Infelizmente, isso só vai em uma pessoa. Poderia ser em todos, mas... Eu acho que seria roubado demais. Bom. Vamos acabar com os cérebros mesmo. E... Vocês já viram essa animação, não viram? É. É. Eu não vou fazer vocês passarem por tudo isso de novo. Tá legal, Ryuji. É a sua chance, cara. Vamos acabar com isso, com... Uma zionga. Eu não sei se isso vai dar muito dano. Eu não lembro a fraqueza dessa. É. Ah. Oh, wait. What? What? Joker? Quem tirou permissão de dar dinheiro para elas? Você só pode estar brincando agora, cara. Não é possível. Tá legal. Hitrise... Hitwave, quer dizer... Não foi o suficiente ainda. Eu não acredito que eu perdi 9 mil yen para essas shadows. Meu Deus, Zaru. Acerta alguma coisa também. Tá legal, Ryuji é contigo. Acaba com isso. E agora eu só quero ver quanto de dinheiro que eu vou ganhar aqui agora. Eu não acredito nisso, cara. 2 mil yen. Tá legal, Joker. Se você não fosse o líder da equipe, você estaria demitido a partir de agora. Eu não tô brincando. Ah. Cara, é um prejuízo de 7 mil yen. Eu vou te falar. Eu espero que tenha uma coisa boa no baú aqui na frente. Porque... Não tem, mas... Seria muito bom se tivesse pra compensar o que acabamos de perder. Tudo bem. No chão! Joker! É um treinador! É, eu sei, Ryuji. Eu sei, eu sei. Primeiro vamos pegar aqui os jarumas e... Ai, sim. Eu posso ir até o baú. Esse é o primeiro baú que vocês vão encontrar aqui no Palace. E... Honestamente não tem nada de especial nele. Ainda bem que ele não é nenhum baú que gastaria lockpick se vocês não tivessem o permalockpick ainda. Mas... É... Agora podemos prosseguir com o Palace enquanto... Entramos em outra área chique. Hum... Será que eles tem lagosta aqui? Hum... Eu consigo sentir a presença do tesouro. Por aqui! Vamos lá, pessoal! Caramba, mona, seu olfato tá bom dessa vez. Mas é... O tesouro tá bem ali na frente, então... Já estamos nele, pessoal. Sem brincadeiras. Sem truques. Sem piadas. Esses grandes portas são, obviamente, suspeitas. Eu me pergunto o que está acontecendo aqui. Há slots para encaixar em algo, como uma carta de cartão. Wow! Há cinco deles! 475 pessoas em favor. Zero contra. Eu ouço algo. Since there is no one against the plan, this bill will be unanimously passed as drafted. Passed? O que está acontecendo? Foi isso o voz de Shiro? Se isso realmente é a Câmara de Representação como escrito, além de aqui, deve ser a sala principal. em uma sala de reunião. O que agora? É aquela grande sala de conferência que geralmente se vê na notícia. Oh, aquela coisa! Acabou! Então... O que eles estão fazendo dentro? O que eles estão fazendo dentro? Mostravelmente um voto significativo. O que o que o que o que o Shiro propõe, sempre irá imposto. Então ele está fazendo o que ele quer, só mantendo seus apoiadores lá. O que nós fazemos para entrar? Mas vamos encontrar essas cartas? Talvez precisamos de qualificação. Uma que deseja ser o seu seguidor, ou se apoiar em loja. Então basicamente precisamos de provar que estamos no seu lado. Vamos lá. Vamos lá. O que é essa questão de qualificação? Por que não podemos perguntar os vistas no seu navio? Essa pensão nunca me entrou na mente. Perguntar por aqui não parece uma ideia ruim. Os vistas aqui são as versões cognitivas de eles na mente do Shiro. Eles saberão de qualquer segredo que ele compartilhou. É verdade. Você tem um ponto. Por isso, o reino aqui é aquele maluco Shiro. Não me assustaria se eles se tornaram hosteles. Certo. Sim, eles não atacam a gente? Nós devemos preparar para o pior, claro. Mas acho que pelo menos poderámos falar com eles. Esse navio é provavelmente um arco montado com aqueles que o Shiro acredita que é importante manter vivo. Ele explicou o navio de cruzamento. Eu confio que os idiotas que não podem mesmo manter uma conversa estariam aqui. Nós podemos, pelo menos, gather informações. Isso ajuda que todo mundo esteja usando as máscaras. Nós vamos misturar mesmo com o nosso atalho. Ele deve acreditar que ninguém mostra o seu verdadeiro face a qualquer outro. Apenas como ele. Bem, então, vamos dividir e perguntar. 20 de vídeo. É legal. Talvez têm algum truque. Parece que eles saíram para pegar informação. Não há dúvidas. Não consigo sentir o tesouro atrás dessa porta. Parece que nós já temos o nosso jackpot. Jackpot! Vamos atrás dos outros e falar com eles. É. Enquanto eu não consigo pensar numa tradução boa pra Jackpot, bem na hora. Anne, vamos começar com você. Hum? Um dos VIPs aqui pertencia à nobreza? Sim. Deve ser por isso que ele pode entrar no local sagrado. Eu soube que não é fácil de ver ele. Mas, por que alguém da sua estatura estaria sempre na piscina? Bem, ele deve ter algum motivo. Mas eu não acho que isso é de nadar. Além dessa porta, tem a área VIP. E o salão principal é o local sagrado. Parece que não podemos entrar, a não ser que o Shiro nos aceite. E isso será um problema. Como faremos o Shiro nos aceitar se estamos vestindo essas roupas estilosas, enquanto seus convidados são um bando de gente normal? Oh, você tem elegância e refinamento que estão acima de um cidadão comum. Estou lisonjeada. Você tem uma aura de alta classe emanando de você também. Então, você percebeu? Ha, ha, ha. Mas é claro que sim. Ha, ha, ha. Ei. Esse pessoal tá me ignorando completamente enquanto ele fala. Você acha que é porque eu não parece ter dinheiro? Será que é por causa da minha máscara? Né. Essa máscara é de boa. O que não tá de boa é a minha movimentação de câmera, que tá muito lerda. Calma aí. Ok. E agora sim, vamos continuar. O que eu deveria falar agora? Hum. Calma. Hum, não. Calma. Ah. Hum. Futaba. Você. Ah, você deve ser um tipo de sadista ou sei lá, por me fazer conversar com completos estranhos. Mas eu vou fazer isso. Eu vou vingar a minha mãe. É isso aí. Tudo bem, garota. Sim, tem sim. É. Depois eu vou lá. Eu serei obrigado a ir pra lá de qualquer forma, então. Vamos deixar ela ali esperando enquanto isso. Até lá. Vamos conseguir o resto das informações que precisamos. Makoto, você conseguiu alguma coisa? Céus. Até o Mr. U é um VIP. Eu acabei de vê-lo no restaurante. E pensar que um político como ele seria convidado pra cá. Bem. Ter o apoio da polícia neste mundo significaria paradas mentais. É super fácil de se fazer. Ha, ha, ha. Eu tenho inveja. Eu gostaria de um jeito de conhecê-lo melhor. Ha, ha, ha. Claro, claro. Eu vi essas pessoas falando tão casualmente sobre paradas mentais. Isso me dá dor de cabeça. Mas parece que precisamos de cinco passos VIP para nos tornarmos um cliente especial. Essas pessoas estão dispostas a trocar qualquer coisa. Talvez seja por causa disso que usam máscaras. Eu não sei, Makoto. Você pensa demais. Eu só tô falando com as pessoas. Haru, o que você conseguiu? Ah, eu não sei como falar com as pessoas aqui. Eu posso acabar ficando em silêncio ou contar alguma piada de quando meu pai tentava alguma relação com alguém de negócios. Ok. Você não serviu pra nada. Vamos ver então o Yusuke. Ele parece que é bom espionando. Hum, então esse é o presidente da estação de TV. De fato, seu Shira tem um grande círculo de conhecidas. Parece que você tem que pelo menos ser tão importante para ser considerado VIP. Eu tenho muita inveja dele. Por que você não vai jogar nas máquinas com ele? Hum, parece que as pessoas aqui só querem ser aceitas pelo Shira para ser um cliente especial. Falando nisso, eu consegui alguma informação sobre os VIPs. Devíamos nos reunir para discutir. Joker! Tem uma coisa que eu percebi também. Eu na verdade vi uma coisa que se parecia com um mapa aqui. Que não vamos checar. Vamos! Mas não antes de checarmos esse da room aqui. E subir para triggar a Shira ali. É. Não precisa mais. Tem uma Shira! Bem reparado. Casar uma comoção agora seria um pouco ruim para conseguirmos as informações. Vamos embora. Vamos. Basicamente você não pode ir para lá até você conseguir juntar todas as informações que precisa. E para isso precisamos primeiro pegar esse mapa que o Mona viu. É. Está bem aqui. Assim como eu pensava. Nós conseguimos usar isso para nossa vantagem se soubermos usar. Eu não sei ler o mapa, mas você deve saber. Ferrou, Mona. Também não sei ler o mapa. Conseguimos tudo o que precisávamos. Vamos nos reagrupar. E aí? Como foi para todas? Hum, nada bom. Mas não foi ruim também. Eu fui capaz de coletar algumas informações também. Devemos nos reunir para discutir sobre elas. Bem eu. Encontrei uma coisa que se parecia com o mapa e parece que tem uma safe room aqui perto. Bem ali. Oh, está pertinho. Perfeito. Vamos reunir nossas informações ali. É. Joker. Nós devíamos ir para a safe room para discutir e tudo mais. É. É o que nós temos que fazer. Infelizmente, já que eu queria poder continuar esse palácio, mas parece que não vai ser o caso. Mas ainda, isso é uma surpresa. Todos os convosos cognitivos no este palácio parecem como reales humanos. O casino anteriormente parecia bastante real, também. Mas conversar com esses convosos foi uma história toda outra. Você tem isso, certo. Então, nós precisamos de carta de recomendação dos cinco VIPs. E aí, então, essas cartas se tornam meio como chaves? Exatamente. Agora, vamos revisar tudo o que nós descobrimos até então. Primeiro, de acordo com o que eu descobri, um dos membros VIP é um político muito influente chamado Owe. Aparentemente, ele fica em um restaurante durante a noite e se senta no lugar próximo à janela. Eu sou a próxima. Eu soube de um VIP que costumava ser da nobreza. Eles disseram que ele ficava pela piscina por aí. E quanto a mim, parece que o presidente da estação de TV também está aqui como um VIP. Ele sempre está jogando nas máquinas de cassino durante a noite. Parece que ele gasta bastante dinheiro nisso. Droga. Estou começando a esquecer das pessoas já. A próxima sou eu. É sério? Até você conseguiu informação. É claro. Eu espionei. Supostamente, um dos VIPs é o presidente de uma companhia de TI. Ele está sempre no seu quarto e o acesso para o corredor até lá é exclusivo. Ó. Oi. Eu acho que eu sou o último, então. Como diabos estou conseguindo alguma informação com essa tua aparência? Parece que tem um cara por aqui que se chama faxineiro que também é um outro VIP. Eu soube que ele é bem cauteloso, então. Devemos cuidar dos outros VIPs primeiro. Ah... Faxineiro? Eu me pergunto o que ele quer dizer com isso. Pera aí, então. Depois de todos esses VIPs que nós desistamos, um deles é um faxineiro? Ele é mesmo um VIP. Supostamente. Ah, não. Ah, eu sinto muito. Eu não consegui nenhuma informação. Nem eu, então. Relaxa, tá legal? Vamos só trabalhar duro durante as batalhas. Ah, tem razão. Eu darei o meu melhor. Mas, ah... Tem um problemão, sabe? A minha memória é... Não é das melhores. Enfim... Quem era quem mesmo? Não é isso. Ah... Não é isso. Eu não posso manter a profissão de cinco pessoas direto em minha cabeça. Eu posso lembrar apenas de dois deles. O que você, Jôquer? O que é isso? Se não nos lembrarmos os detalhes sobre os VIPs, vamos reconvener dentro de uma sala segura. Tudo bem, vamos fazer isso rápido. O que é isso? Bom... Vamos voltar por hoje. É, temos tempo de sobra, mas a primeira coisa que vai acontecer quando eu sair daqui é uma mensagem falando Palace, vamos para o Palace, Palace... Tá bom, vamos voltar. Realmente não tem mais nada pra fazer aqui, então... Nós já voltamos para cá, pessoal, não se preocupem. Não vai demorar muito até voltarmos para esse Palace e terminar ele, de fato. Mas por hora é hora de voltarmos para o mundo real. Ei, Sojiro. Oh, você voltou? Então... É isso, não é? Eu tenho que fazer isso, Sojiro. Você sabe que é o meu dever. Ah, você tem razão. Mas o que precisa fazer... Eu vou tentar ajudá-lo no que eu puder. Apenas não seja descuidado, entendeu? Legal, cara. Olha pela preocupação, hein. Esse Palace é... A verdadeira natureza do Shido em pessoa. Como assim? É, eu tenho que concordar. Tenho certeza que ele está acostumado a viajar. Especialmente em navios extravagantes. E... Deve ser óbvio que ele não está usando o seu próprio dinheiro pra isso. Com certeza, ele está fazendo o que tem nos rumores online. Oh, saquei! Ele está usando dinheiro de imposto, não é não? Nada legal, Shido. Acho que ele pensa que o que pertence aos outros pertence a ele também. Até mesmo a vida das pessoas. Isso é verdade. Esse país irá se tornar um lugar miserável se o Shido se tornar primeiro-ministro. É... Nós temos que pará-lo. É... Temos que fazer ele pagar pelo que ele fez com você também, Jack. Isso aí. Valeu, Rield, pela empolgação. Bom, acho que não tem muito pra fazer agora. Eu estou começando a ficar com frio. Caramba, o tempo muda muito rápido. Caramba, Shido. Queria eu estar com frio assim agora. Sinceramente, eu estou suando aqui. Mas acho que estamos em tempos diferentes, em épocas diferentes. Em países diferentes. Faz sentido você estar com frio nessa época do ano no Japão. Eu acho que eu não posso chamar... Eu não posso chamar aquela cama, infelizmente. Tudo bem. Temos tempo de sobra para fazer tudo o que eu preciso. E antes eu vou pegar esse livro aqui para ler. Quantos livros faltam aqui, na verdade? Eu acho que eu já li todos e só falta aqui. Só falta esse. Meu Deus. Legal. Vamos terminar. Eu queria ter mais livros, mas sinceramente não tem mais o que fazer. O chefe é o homem que comanda todos os respeitos. Eu amo como soa a palavra chefe. Gostaria de ser chamada assim algum dia. É, Mona... Não sei se isso vai acontecer ou não. Hã? Você nem sentiu o tempo passar, linda? Então, com longe você chegou. Não o suficiente, gato. Parece que ainda tem algumas páginas sobrando. Você devia continuar a outra hora. É. Eu acho que é a primeira vez que eu leio esse diálogo trivial com o Mona. E quem é que está nos ligando agora? É eu. Desculpa, eu sei que você está cansado. Vai ser um minuto, só me escuta. Eu decidi o que eu quero fazer com o Shido depois de ir para o seu palácio. Nós não podemos deixar ele ir livre. Se tem um coração que temos que roubar, definitivamente deve ser o seu. Sim. Mano, você sabia isso toda a hora, hã? Eu quero te abençoe, isso é um problema. Mas isso não é isso. Se nós deixamos ele ir ao país, o Mona vai ser totalmente F'd. Não é nosso papel para proteger eles? Lembra quando eu disse que os heróis que lurk no chão são boas? Bem, esquece o que eu disse. Esos heróis são muito mais legal. E aí, uma vez que nós mudamos o coração do Shido... Não, não se preocupe, esquece. Vamos fazer isso. Vamos roubar o coração do Shido. Eu vou fazer tudo que eu posso para fazer isso acontecer. Obrigado por ter ouvido comigo. Até mais. É, muito bom poder contar com o Ryuji nessas horas. Ele tá fazendo seu papel de Big Bro, não é? Então... Valeu, Ryuji. Você é incrível, cara. Eu sinto falta do confidence dele. Obrigado por ter ouvido. Ei! Vamos dar uma olhada se conseguimos encontrar alguma coisa para nos esquentar. Oh, oh, céu. What the fuck? Desliga isso, Mona. Tá 40 graus de sensação térmica aqui na minha cidade. O aquecedor, hã? É, parece bom. Tão quente. Quando demos um jeito no Shido... Ah, o que foi? Ah, bem. Eu só estive pensando. Esse deve ser o último trabalho dos Phantom Thieves. O objetivo de todos é bem ambicioso e... Eles são todos conectados a acabar com o Shido. Nós todos nos tornamos Phantom Thieves por nossas próprias razões. Não só estamos brincando aqui. Fora os Phantom Thieves, você... Tem amigos que você tem ajudado também. Eles se confiam em você. Temos uma batalha bem importante à nossa frente. E nós só conseguimos chegar até aqui por causa deles. E uma garantia de que vamos ganhar ela, então. Veja a maior quantidade de pessoas que você puder até lá. Para não se arrepender. Tudo bem. Jack. Eu estou com você. Até o fim. Essa próxima batalha é pessoal, então. Faremos do seu jeito. Agora você pode lutar contra o Shido como quiser. Quem diria que vamos finalmente batalhar pela nossa liberdade. O Turner tem faltado muito às aulas, não é? Será que deu alguma coisa no seu histórico criminal? Ok, quieta. Eu acho que eu já disse isso antes, mas... O Turner voltou para a casa da sua família. Eles não sabem que eu morava com o Shido, mas tudo bem. É um assunto pessoal, então. Não sai espalhando rumores, tá bom? Quanto tempo isso vai continuar? Precisamos dar um jeito nisso antes que ele seja pego. E aí, você acha que é ok para ele estar aqui trabalhando agora? Eu quero dizer, não seria ruim se um estudante de Shugin walked in e viu ele? Ah, não se preocupe. Bem- O que eu disse? Ah, ainda bem. Senpai? Você... Você não é como uma espalda ou algo assim, certo? Não é como uma espalda ou algo assim. Não é como uma espalda ou algo assim. Não é como uma espalda ou algo assim. Bem, parece que você sabe o que está acontecendo com ele. Seja um sinal, por favor. Não tem razão de estar por aqui. Eu vou sair para um pouco para pegar alguns alimentos. Eu vou deixar vocês todos se conectarem com os outros. Então, você é Yoshizawa-san, certo? O que é? É um prazer em te conhecê-lo. Sim, é bom te conhecer também, Sakura-san. Poder você ao menos descobrir se você pode ser polite ou casual? Certo! Não é uma espalda minha ansiedade de pessoas. Mona me diz que você ajudou ele em aquele palácio há um tempo atrás. Nós estamos muito orgulhoso por isso. Oh, não. Foi meu prazer. Ele é geralmente o que me ajudou. Não só isso, eu prometi para pagar seu amor a mim, não importa o que... O que é uma espalda resposta. Nós realmente estamos com a mesma idade? Você sabe, há algo que eu queria perguntar, Yoshizawa. Por que você era em aquele palácio na primeira vez? É... Eu estava me perguntando sobre isso, também. Claro, eu estou muito orgulhoso que você salvou o nosso líder. Mas se nosso plano de alguma forma errada, nós precisamos mudar nossas táticas de aqui. Tudo começou há uma semana atrás, quando nós tínhamos lunches juntos no escritório da escola. Mas esses dias... Eu tenho a sensação de que algo grande vai acontecer no dia, então... Eu estou muito desculpada. Eu estava realmente seguindo você o tempo todo. Espera, nós estávamos lá? Nós definitivamente não temos ideia sobre isso. É como noite e dia, comparado ao quando Makoto nos seguiu. Eu estou pensando por um tempo agora. Talvez eu deveria estar lutando com você se eu tenho poderes especiales como você, senpai. Eu me perguntava se um excedente como eu deveria estar envolvido. Mas eu não poderia apenas se levantar e fazer nada. Ah, não foi nada comparado com o quanto você fez para mim no passado. Hum. Hum, me pergunte se eu estou errada, mas... Você ainda não está terminando aqui, não é? Então, talvez eu deveria lhe dar uma mão. Bem, nós poderíamos usar o poder de fogo, mas... Senpai? Bem, você diz isso, mas... Honestamente, nós não temos ideia sobre os riscos que você enfrentaria. Nosso inimigo esta vez é mais perigoso do que ninguém mais agora. Também, nós praticamente pegamos essa toda a messa por nós mesmos, então... Isso é sobre nós. Nós estamos desculpados pelo oferecimento, mas... Nós realmente não podemos te dar mais para isso. Além disso, você tem algo para fazer você mesmo, certo? Eu acredito que eu estaria sendo desculpados se eu pudesse pressar mais um pouco mais. Muito bem, eu entendo a sua razão. Se essa é a situação, então eu vou esperar para você voltar. Mas você tem que me promete isso. Você vai voltar segura, não importa o que... Eu não quero sentir tão horrível como eu fiz quando eu pensava que você... Eu realmente acredito em você. Não foi nada fácil recusar a ajuda de um ex-salvo, vou te contar. Mas, cara... Deve estar sendo muito bom voltar às aulas. Ah, não é tão bom assim, vou te falar, viu? Ah, nem vem. Corta essa. Um homem morto não pode ir à escola, sabe? Seria o nosso fim se você acabasse sendo visto por aí vivo. Mas, deve ser um saco viver uma vida de fugitivo, não é? Sempre escondendo o seu rosto por aí. É, mas é bem empolgante. É bem iletrizante, eu diria a palavra. Com certeza. Não há dúvidas que seja difícil também, mas... Por favor, continuem assim por hora. Mas, eu não tenho que se esconder demais. Você vai acabar se destacando tentando fazer isso. Essa é sempre a parte mais difícil. Tentar muito, mas... Não muito. De qualquer forma, estamos prontos para ter o nosso plano em ação. Tudo que precisamos é do seu sinal. Tá legal. Você vai se destacar demais durante o dia, então... Precisamos que você só saia durante a noite. Oi? Nós estamos prestes a enfrentar o nosso maior alvo até agora. Não poupem preparativos. E aí está. Mission start. A última vez que veremos isso para nós. Ei. Foi mal levantar isso agora? Eu sei que você deve estar cheio de coisa, mas... É... Só eu, né? O Mishima fazendo minha participação. Os final times conseguem. Eu tenho fé em todos vocês. Enfim. Aqui tem uma informação para você. Essa é bem cruel. Tem um grupo de scammers que estão especificamente atacando pessoas idosas. Aparentemente, eles estão usando o nome de... Espiritual, sei lá o quê. Eu não sei. Eu não entendi. Que terrível, Mishima. É mesmo. É muito terrível. Tá bom. Tchau. Não. Enfim. Eles continuam andando por aí. Então deve ser difícil de confiar em alguma pista sobre eles. Porque eles estão vagando por todos os lados. Aparentemente, a polícia parou de tentar ir atrás deles também. Pelo que eu dei online, o representante deles se chama Yoshihito Wakasa. Yoshihito Wakasa, desculpa. Desculpa. Eu não tenho mais nenhuma informação. Boa sorte. É, essa deve ser difícil para nós num momento como esse, mas é uma boa informação. Se tivermos a chance de irmos a momentos, ele pode ser um bom alvo. É. Era só do nome que precisava, mas se mais bom, finalmente. Temos finalmente a nossa missão iniciada. Faltando 23 dias para roubarmos o coração do Shido. Então, nós vamos ter a nossa vingança de uma vez por todas. Mas até lá, antes de entrarmos no seu palace, eu preciso completar alguns confidants. Então, no próximo episódio, nós iremos começar a completar os últimos confidants que nos faltam. E aí sim, estaremos prontos para ir até o palace de uma vez por todas e finalizar isso tudo. Bom, pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui. Se você puder me ajudar, você sabe o que fazer. Essas coisas do YouTube. E bom, um grande agradecimento especial aos membros Phantom Thief do canal. Então, obrigado, Konohendah, por ter voltado a ser membro. Obrigado, Jordana Garcia, Preda Jogos, Dark, Jokirakira, Minus Miriam e o Kaledic. Kaledic. É difícil só letrar. Enfim, obrigado, pessoal, e eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5 Royal.